Uma operação das polícias civil e federal desarticulou ontem à noite em Campinas uma quadrilha de traficantes de drogas. Oito pessoas foram detidas. O grupo foi descoberto por causa de um controle remoto que estava dentro de um carro suspeito. Jonas Cardoso Lins, de 44 anos, já tem passagens por furto, roubo, cumpriu pena e que responde por tráfico de drogas, foi preso quando circulava de carro para entregar drogas. Parte da droga foi encontrada dentro deste carro. Os criminosos fizeram uma espécie de compartimento falso entre o banco traseiro e o porta-malas. Ali, eles colocaram diversos tijolos na tentativa de escondê-los da polícia. O indivíduo estava com controle de um portão. Nós retornamos na rua, acionando o portão e um portão de uma das residências abriu. Em uma casa e dois apartamentos no Jardim Miranda, que seriam dos criminosos, a polícia apreendeu cerca de 20 quilos da pasta base de cocaína, 160 mil reais, um revólver calibre .32, munição, cinco celulares e três notebooks. Sete pessoas suspeitas de terem envolvimento com o tráfico foram detidas e levadas à sede da Polícia Federal. Seis veículos apreendidos. Em dois deles, os policiais encontraram mais drogas escondidas em fundos falsos. Em Americana, a polícia encontrou uma casa que também seria dos traficantes. Lá foram apreendidos mais dois tijolos de cocaína, notebooks, sete relógios e cinco mil reais. É uma quadrilha grande que atua aqui no interior, não somente no interior do estado, mas como no Brasil inteiro. E daqui pra frente as indicações vão continuar sendo feitas. É uma quadrilha grande que atua aqui no interior, não somente no interior, não somente no interior do estado. E aí